Pessoal, o Natal chegou e parece que o espírito natalino brilha para todos E nós estamos aqui de frente a área 51, cara, tá nevando aqui Ih, tá uma caveirinha aqui, tem um cara da perna só ali, mano Papai Noel bugado Gente, é o seguinte, cara, nós vamos ir na área 51 Para ver se realmente lá eles... Ai, 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 já comecei perdendo Se lá eles comemoram o Natal também O Natal foi feito para humanos Alienígena não vale comemorar Natal Vai inventar outra data festiva para vocês Vocês só querem dominar o mundo e pegar nosso planeta Mas agora eu vou passar Isso, seu checkpoint para nós Bola de neve, é muito legal de brincar Eu falo assim, mas eu nunca nem vi uma bola de neve Vou ter que subir pela rede elétrica Ó, não é legal não, mano Esse negócio de mexer com rede elétrica, sai fora Vamos lá, galera Tem mais gente comigo aqui Eu não estou sozinho na área 51 Se cair daqui, já era Beleza Ai, meu Deus do céu, não pode cair não É o equilíbrio de corda bamba E agora? Tem checkpoint aí embaixo? Vou ter que descer aqui por aqui? O que eu faço aqui agora? Eu estou meio perdido, cara Ai, beleza Eu achei que eu ia perder ali, meu amigo Eu mal entrei no jogo e já estou começando a perder Ó, este botão abre somente com cartão Cuidado, a área 51 está congelada, mano Está tudo trancado Abram-se as portas Pronto Cara, eles estão comemorando o Natal aqui mesmo Será que é daqui que o Papai Noel veio? Se for daqui que o Papai Noel veio Eu vou fazer um bilhetinho de reclamação Opa, opa, opa A câmera já me pegou Tem alguém me filmando já Ó, tem alguém me observando O que é isso, cara? Será que é um escritório, alguma coisa assim? Ih! Parece que ativaram o sistema de segurança, cara Não querem que eu passe para dentro Ah, mas eu sou trevido Eu vou passar mesmo Simbora, galera, simbora Não vai ser esses lasers aqui Que vai interromper Nós chegarmos na área 51 Beleza? Opa Uita, menina Ó, me pegou ainda Fala sério, garoto O laser me pegou, cara Antes mesmo de eu começar Tem que ser rápido Pulou Nossa, Deus É muito rápido, hein? É muito rápido, menino Tu vai ter que ser o freste Corre Ai! Uh, cara Já caiu de uma vez Esse camarada com esse suéter aqui de Natal Ele tá parecendo um pouquinho com o Fred Krug, mano Tá feio Ó, tem que pegar a chave Pra abrir aquele portão ali Pra lançar a meneza Vamos lá Sem encostar Isso, menino Você tá de parabéns, tá? Isso Acho que a chave tá por aqui É isso mesmo, ó Olha o jeito que ele tá de boa Cadê? Onde que é a saída mesmo? Ia até perdiam que é a saída Ah, tá É aqui, ó Ih, uh Vamos lá, gente Peguei a chave Deixa eu abrir o cadeado aqui Porque Duto de ventilação Nós gostamos Eita! Olha a fundura desse negócio Cara, até os barrios de Lixo tóxico Eles colocaram no Natal, olha Eu gostei Tem um bicho aqui que parece um pé de feijão Alguma coisa Sem uma planta meio carnívora Só que ela só tem um olho Como é que ela come Se ela só tem olho? Beleza? Os presentinhos desse Tá aqui, ó Cara, a decoração desse Ficou melhor do que a da minha casa Muito boa Esses alienígenas Tão podendo, cara Ai, pisei em cima do laser Vai prestar atenção Aí no que o alienígena Tá ganhando E esquece do seu trabalho Vamos lá Vamos atravessando ela Muito bem Cara, isso aqui é grande demais, tá? Olha a altura dos negócios Que eu tô... Puta, menino A altura do negócio Que eu tô tendo que subir Vamos lá Labirinto Ainda bem que tem uma indicação aqui Ai, meu Deus Agora Ixi Deixa eu dar uma olhada Ah, acertei Eu gosto de túnel Mas não gosto de labirinto Passamos aí Vamos ver aonde que nós fomos parar, cara Fomos bem ter aqui Chegamos aqui de boa Área 51 Eu acho que não pode pisar aqui Como é que é? Ah, pode pisar sim, hein Cara, o alienígena Ih, mano Oi, ai, ai Será que ele comeu o Papai Noel, mano? Ai, meu Deus do céu Deixa eu ir correndo Eu acho que esse alienígena, cara Ele comeu o Papai Noel Vestiu a roupa do Papai Noel Tomara que ele não saia Pra tentar pegar Entregar presente Para as pessoas Tô até garguejando Cadê? Tá vindo aí? Ah, ainda bem que ficou lá embaixo, ó Ih, tirou Tá dormindo? Pô Vai entender Vamos lá, então, galera Vamos continuar passando por aqui Não caia lá embaixo Porque senão você vai se arrepender Aquele alienígena vai colocar você no saco E vai levar você pra outra dimensão Vamos lá, Fred Groove Dá a dica aí Ó Blá, 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 blá Pode achar que eu vou passar com isso aí com tudo Ah, tá Clique no botão para abrir a porta Ó A espaçonave é uma árvore de Natal Eu não falei que esses alienígenas não estavam armando alguma Olha Eu não acredito não, cara A árvore de Natal é uma nave Fala sério Será que vai nos levar pra Lua? Ixi A nave já bateu aqui Ai, meu Deus Onde eu tô? Onde eu vim parar? Eu vou ter que saltar isso aqui tudo? Uh, cara Olha o tamanho do salto que eu posso dar Eu queria ter esse efeito aqui, olha Na vida real, né Ai Só tenho que acertar aqui os pulos, né Porque senão você bate a cabeça e dói, né Ui O tamanho do salto que eu posso dar Acho que aqui eu tenho Ah, eu entendi Ai, aí que eu posso pegar tipo um Um energético Pegar um energético que me faz Pular, correr, sei lá Ui Ui, menino Olha a distância desse negócio É melhor você não errar o pulo, não Senão vai dar ruim Cara, olha aí Corre, pulou Deixa eu virar aqui que eu não tô enxergando é nada Vamos lá, minha gente Uita Cara, eu queria ter esses poderes, tá Ai, dá um friozinho na barriga, pra falar a verdade Eu tô pulando e correndo demais, cara Essa velocidade aqui eu nunca testei, não Opa, deixa eu pegar um checkpoint aqui, né Só pra garantir Acabou a velocidade Agora eu tenho que ser esperto, olha Eu tinha que ter aquela velocidade Mas não tem mais, então eu tenho que pular de degrau em degrau aqui, ó Esses negócios aqui parecem um Um vulcão, né Só não tá em erupção, parece um vulcão Ih, uh, uh, uh Vamos lá, galera Estamos indo bem Peguei alguma coisa ali que eu não sei o que é Aita Pula, pula Ih, não deu Não deu, vou ter que passar pela lateral aqui, ó Saltou Boa Tá bom, não foi lá em cima não, mas tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Ó, parece que eu tô vendo um castelo lá Deve ser o meu futuro, cara A minha saída é por ali É por aqui mesmo que eu tenho que pular, ó Ih, uh, uh Bora, menino Agora sim, galera Vamos lá Ó, aqui é longe demais, hein Bem longe, tá Ainda bem que nós estamos indo com todo vapor Vamos pegar ali, ó Eu tô na lua, cara Eu sou o primeiro homem a pisar na lua Mais primeiro do que os americanos Os americanos foram o primeiro a pisar na lua, né Aham Sei Eu sou o segundo, então E olha que eu nem preciso de roupa de... Aquela roupa, né Preparada pra andar na lua Aqui nós andamos direto Sobe, sobe, sobe Ó, tô chegando no castelo já, cara, ó Beleza Opa, não cai agora não Vai ser ruim É melhor não cair agora não Uhul, beleza Chegamos no castelo, cara Vamos ver o que tem pra nós agora Eu fui teletransportado mesmo Deixa eu ver onde que eu tô Uhul, uou, uou, uou Olha aí, galera Ai, eu fui engolido pelo alienígena Ai, meu Deus do céu O que que ele tá fazendo? O que que ele tá fazendo? Ih, a lua virou de cabeça pra baixo Ele caiu e virou um atei de aranha Ai, meu Deus do céu Eita mamãe Caiu na montanha lá Tá soltando até pum Ó, agora podemos sair do estômago E correr pra um lugar seguro Beleza Parece que o alienígena, cara Tá morto E eu que não vou querer ficar aqui dentro aqui Porque Se não daqui a pouco ele entra em decomposição E não vai ficar cheiroso, não Tá ligado, hein, mano Então a melhor forma é você escapar daqui De dentro do alienígena cabuloso Tô tentando, né Tô tentando Tô tentando sair daqui Não acho que eu não tô, não Mas eu tô tentando Vamos lá, João Batista Usa as suas habilidades Rápidas Para sair daqui Nossa, cara, foi na beirada, tá Hum, mas foi na beiradinha De perder tudo Passamos de primeira, garoto Boa Não sei nem que área é aquela ali do alienígena O organismo dele não é igual o nosso, não, tá Diferente Agora tem que escalar lá em cima, beleza Não Por aqui eu vou Só não sei se eu vou conseguir chegar lá Hum, boa E agora? Continua subindo pelas costeletas do alienígena As costelas dele é diferente da nossa, galera Ó, beleza Passamos bem, foi ruim, não Que área é essa aqui? Que lugar é esse agora que eu tô? Peraí, eu saí Que nojito, cara O que esse cara tem comido? Vamos sair, vamos sair Deixa eu pegar minha bandeira Eu consegui Tá garantido, cara Tá garantido Demorou, mas conseguimos Então é isso aí, galera Deixe seu like e se inscreva no canal Porque senão O alienígena da área 51 vai te visitar Tchau, gente